O que é que é a S.L. Cabral? Um bom final de segunda-feira e bons contatos para ti, forte abraço e até uma próxima unidade, tá bom, Cabral? O Papa Uniforme 8, o Yankee Alpha Bravo, o Papa Yankee 3, sendo Mike, forte abraço e bons contatos, Cabral. O Papa Yankee 6, Yankee Víctor, mexo contigo novamente, esse é o Papa Yankee 3, sendo Mike, é o Matheus. O Papa Yankee 3, sendo Mike, é o Papa Yankee 3, sendo Mike, é o Papa Yankee 3, sendo Mike e os irmãs, Amém. Amém. Procura ali para o Matheus, com o Tango Hotel, no caso, né? Matheus com o PH. O T-H é o Tango. Tem um vídeo, né? Procura ali. Tem uma adiciona ali. Que daqui a um pouco mais ali eu vou carregar o vídeo ali, hein, tá? Tem a tua modulação também, até pra te ter uma base aí de como eu tô no estudo do Brasil. Então aqui, ô Tio, mas tu sabe ali que pro Japão aí tá complicado, hein, tá complicado ali. Eu tava fazendo o descido aqui agora a pouco, no caso ali, depois deu um fechado na propagação agora, né? Abriu aqui pra nós aqui, digamos que pra curta distância, né, ô Tio. E tu sabe ali que eu fiz muito contato ali em nenhum Japão, hein, tá? Consegui fazer bastante contato aí com França, com a Espanha, Itália ali, a Europa, no caso, né? A Norte América fez muitos contatos aí hoje, tá? Agora à tarde, no caso. Mas pra Europa aí tá bastante aberta, mas só que a propagação tá oscilando bastante, tá? Assim como ela pega e tu escuta o pessoal ali, sinal 7, sinal 9, Daqui a pouco, no próximo câmbio, tu já não escuta mais, hein, a propagação aí por causa da tempestade solar, hein? Tchau, tchau.